Hoje, os três principais serviços públicos que a população mais precisa ficam cada um no canto da cidade. Sabe o que o Magione vai fazer? Ele vai reunir os três no mesmo lugar. Ele vai levar a escola, a unidade de saúde e a creche para o mesmo terreno. O Magione vai fazer cinco unidades do SEI e a primeira já está em construção. O SEI não é uma promessa, é um compromisso.